Se eu perguntar para você se você gosta de passar por dificuldade, obviamente que a resposta a essa pergunta será um contundente não. Ninguém gosta de passar por dificuldade. Ninguém gosta de passar por momentos difíceis, pelo que os teólogos puritanos chamavam de noite escura da alma, de enfrentar um desemprego, a perda de um ente querido, uma enfermidade alojada do corpo, qualquer outra situação que gera algum dessabor, algum desconforto para a vida. Nós vivemos sempre na busca de minimizar ou diminuir o sofrimento. No entanto, apesar de não colocarmos na agenda situações como essas que eu descrevi, todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de dificuldade. A primeira razão para que isso seja uma realidade na nossa vida é a condição natural do ser humano. Desde que Adão pecou no Jardim do Éden, todos nós estamos sujeitos a enfrentar alguma dimensão do sofrimento. Se você não estiver desempregado, se você não estiver doente, você provavelmente vai perder um ente querido durante a vida e terá de enfrentar também a tristeza da morte. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas essa breve meditação, na verdade, tem o objetivo de ir ao encontro, ao coração de você, cristão, que talvez esteja se perguntando por que é que eu, que sou filho de Deus, que recebi Cristo no meu coração, estou passando pelo sofrimento. Quando nós lemos a primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, no verso 12, ele diz o seguinte, E ele continua, O apóstolo Pedro escreve, como no início da epístola ele deixa bem claro, para aqueles que estão sendo perseguidos na diáspora. Eram cristãos, boa parte deles judeus, que haviam se convertido agora ao cristianismo e por causa da sua fé, por causa da sua inserção nesse movimento contracultural, muitos deles estavam sendo mortos, estavam perdendo seus entes queridos, estavam tendo seus bens espoliados, estavam passando por noites extremamente difíceis em que os espinhos das aflições estavam perfurando suas carnes. O sofrimento era ferrenho, muitos deles levaram a sua fé até as últimas consequências. E, obviamente, o primeiro pensamento que vinha à mente era Por que nós estamos passando por isso? Apesar de, quando folheamos as escrituras sagradas, nós vemos que o cristianismo, ou, no caso do Antigo Testamento, o judaísmo sempre foi violentamente atacado, nós, às vezes, somos assaltados por questionamentos como esse. Mas essa passagem nos ensina que o sofrimento, a primeira questão aqui, ele nos ensina que o sofrimento não deve ser uma coisa estranha para nós. Se nós estamos sofrendo, é porque isso é uma evidência de que nós estamos vivendo um cristianismo verdadeiro, um cristianismo real. Não existe cristianismo sem sofrimento. Se algum evangelista chegou até você dizendo que, a partir do momento que você recebesse Cristo, todos os problemas da sua vida teriam que desaparecer ou iam se dissipar, essa mensagem não é a mensagem do cristianismo. A mensagem do cristianismo é uma mensagem que implica padecer por causa de Cristo. Ele diz bem claramente aqui para nós, vocês não devem estranhar o fato de que a fé de vocês está sendo provada como fogo. O próprio povo de Israel foi enviado pelo caminho mais ardoroso do deserto, para que lá eles fossem tentados, provados, e é isso que está em Deuteronômio, para que Deus visse aquilo que de fato estava no coração deles, para ver se eles amavam a Deus de fato e se confiavam em Deus e aprendessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, se você está sofrendo por causa da sua fé, alegre-se por isso. Se você está sofrendo por ser cristão, glorifique a Deus com isso, porque o nome de Cristo tem sido envergonhado, infelizmente, por causa de um falso evangelho que tem sido ensinado por aí, onde não há nenhuma consonância com as promessas da Bíblia, e Jesus claramente nos ensinou que se fizeram mal para Ele, se perseguiram e crucificaram o Filho de Deus, que é o lenho verde, que dirá o que lhes farão conosco, o lenho maduro. Então, persevere, continue servindo a Deus, porque Deus está ao lado do seu povo. Deus abençoe poderosamente a sua vida.